Governo aprova aquisição, contrato, faça a produção, Conabacampo, Baiundan. Conselho-Ministro, Iacestane, aprova o projeto, resolução, governo, Nebe apresenta o Rússi-Ministro Petróleo no Recurso Minerais, Francisco da Costa Monteiro, Conabacisição, Interesse Participativo, Cira e a Contrato, faça a produção, PSC-TL-SO-T, Sanoloresincia-Sanoloresinroa, no PSC-TL-SO-T, Sanoloresincia-Sanoloresintolo, Conabacampo, Baiundan. Timorguepe, Nurar Entidade Público, Nebe responsável, basestão, interesse, Petróleo e Estadunian, Cira e interesse participativo, por cento Sanoloresinem e a Campo, Baiundan, Santos e a por cento Tolonoresinem.lima, SKES e a por cento Ruanuloresinida, Inpex e a por cento Cia.nen, N e a por cento Cia.ruan, no Icosliu, Tóquio-Timor, Cira-Sours e a por cento Rito.nen. Timorguepe, Rússi, subsidiário, Cira e o projeto Baiundan, no dar oportunidade de a empresa pública, Nebe e a responsabilidade de atocar no zero patrimônio, Nebe Estado Timor-Leste e setor petrolífero, o reforço em conhecimento técnico e o projeto de produção petrolífera no acelera o desenvolvimento do recurso humano. Transação, se ralou o valor simbólico do dólar americano, Ida, Nebe, Seicelo, Bovendedor, Ida, Ida, que Nebe envolve prática comum Ida e a operação Cira, o tipo Ne, Nebe, o objetivo é que facilita a transferência e interesse no direito participativo Cira, onde garante continuidade de operação petrolífera e a Campo Baiundan. Campo Baiundan, Nebe, localiza e a Tassilara, Timor-Leste, em mais ou menos quilômetro a Tusslima, Rússi-Daruen, a Lá-Una Operação de Zetina, Rihunruahat, Ramoso Receita, Lio Dólar Americano, Bilhão, Ruanulo Resin, Lima, Banação, Nebe. Projeto Ne, emprega Timoruan, Ramuto, Catostolo, Limanulo Resin e Acnar Onsor, No Ofsor, O Porcento Atosida, Força Trabalho Santos, Nenya Timor-Reste, Composto Rusi, Trabalhador Nacional Cira. Bem-vinda, Simenez, Adérito Simenez, Gémen.